Quem já ousou contar Todas as estrelas do céu Quem nunca provou o doce do mel Quem nunca notou a delicadeza da flor Quem é que não se alegra quando tem amor Quem é que não gosta do cheiro da rosa e da flor de jasmin Vendo toda a criação Me traz a certeza Deus cuida de mim Na água de um riacho Na sombra da paneira Cantar do sábio Noite de lua cheia Cadeira de balanço Família reunida Tudo que é bom da vida Diante dos olhos meus As digitais de Deus Quem é que não gosta do cheiro da rosa e da flor de jasmin Vendo toda a criação Me traz a certeza Deus cuida de mim Na água de um riacho Na sombra da paneira Cantar do sábio Noite de lua cheia Noite de lua cheia Cadeira de balanço Família reunida Tudo que é bom da vida Diante dos olhos meus Deus Na água de um riacho Na sombra da paneira Cantar do sábio Cantar do sábio Cantar do sábio Noite de lua cheia Noite de lua cheia Noite de lua cheia Noite de lua cheia Cadeira de balanço Família reunida Família reunida Tudo que é bom da vida Tudo que é bom da vida As digitais de Deus As digitais de Deus